E aí você já vai dando aquela olhada, né, geral, no Palácio de Cultura e Esportes em Varda, na Bulgária. Já vemos aí a trave de equilíbrio, né? É o que teremos, então, para a sequência no feminino. A competição, ela tem essa nova trave, que se chama Soft Touch. É uma tecnologia nova da Speed, para que tenha menos impacto nos elementos, quando as atletas estão fazendo os exercícios. As meninas também estão se adaptando a essa nova tecnologia do aparelho, porque a trave, ela fica um pouco mais macia, né? Então, ela desequilibra mais. Vimos ali a lista, né, das atletas que vão começar a disputa da prova da trave de equilíbrio. Na quarta posição, a quarta que irá se apresentar é a Aline Friis, francesa, que é extremamente favorita da prova. Mas antes, vamos com também francesa, Célia Seber. Parte coreográfica do chão bem original, né, é algo que é exigido no código, uma coreografia próxima à trave. Esse elemento é uma oitava parada, ela sofreu a queda ali. Uma sequência de saltos, cortada com meia. Sequência acrobática de flique mortal carpado para trás. A gente vê ali que foi torto, né, o mortal, ela não conseguiu segurar, por isso sofreu a queda. Duplo giro na posição Cossaco, né, esse elemento, ele tem o valor D na trave. Mais uma sequência ali. Saída de mortal com pirueta, né, a gente vê que a ginástica sai triste, ela teve duas quedas, né, infelizmente, era uma série com uma boa execução, os elementos, a gente vê que não tinha nenhum elemento que estava sofrido ou com sérios problemas, mas trave tem isso, né. Você às vezes treina super bem, às vezes competiu bem a classificatória, mas afinal é afinal, né. Então, trave geralmente é de quem acerta. É uma pena ela, tão jovenzinha, né, nascida em 2003, eu fico me sentindo mal quando eu vejo isso já. Mas, enfim, treina 27 horas por semana e, enfim, acabou tendo essa queda, mas, apesar de muito jovem também, teve uma lesão recente em 2018. Mas, enfim, eu acho que é legal que você chegou a tocar uma questão, quando tivemos aí a norueguesa, a Julie Madson, que é a próxima a se apresentar, sobre o nível de exigência dos aparelhos, você falou, né, nota D, no caso, né, temos esses níveis, né, do nível A para o mais simples para o nível E, que seria o mais complexo, né, Jade? É, então, agora nós temos elementos até o J, porque os atletas foram inventando mais elementos, né, que aí você tem que subir o valor, os elementos foram ficando mais difíceis. Então, o elemento J, ele chega a valer um ponto. Esse D, ele vale 0,4, né, então você tem que somar os seus oito elementos. Cada elemento tem esse valor, de A a J. E aí acaba fazendo a nota de partida. Muito bem, então, vamos com a norueguesa. Entrada de mortal pra frente, bem executada. Seqüência acrobática de flick layout, as pernas um pouco flexionadas. Portal pra frente, ligado com um salto ginástico, que tem uma bonificação. Seqüência de saltos. Giro simples. Giro simples. Saída de rondada, mortal chitada. Uma trave que a gente vê que tem umas chegadas mais seguras, né? A ginasta faz os acrobáticos com altura, chega com os pés bem firmes a trave. A gente pôs de ver ali até no mortal pra frente de entrada e mortal pra frente em cima da trave mesmo. A gente vê uma sequência acrobática, uma parte coreográfica, sequência acrobática de flick layout, pequeno desequilíbrio. O mortal pra frente, ligado de um salto ginástico, espacate. Flick cavalgado também, bem executado. E ali, a saída de rondada, mortal chitado. Uma saída mais simples, mas uma série com uma execução boa. Vimos aí a nota da francesa, a sérvia. 10,950. Acabou tendo uma nota relativamente mais baixa, né? Vamos ver também qual será a nota da noroguesa. As duas muito novas, né? A noroguesa de 2004, tem 17 anos. E foi a segunda aí a se apresentar. Como a gente falou, né? Essa questão da mistura entre atletas mais experientes, atletas que são muito jovens, que estão estreando. Inclusive, estamos acompanhando isso agora. Na Romênia, vem aí, Johanna Stantulescu. Ela é a próxima a se apresentar na trave. E aí, se já é a nome do representante do governo, o Mano Stantulesco. Aplausos. 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 É, já inicia a série com uma queda. Ela fez uma entrada de rondada layout. Tem o valor E. Como a gente disse, é um elemento já que tem o valor mais alto. Mas tem o risco. Sequência acrobática de Estela Semonis Flick. Aplausos. 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 Cortada com meia. Portal lateral. Saída de rondada, duplo mortal carpado, muito bem feito, com uma chegada excelente. Infelizmente, sofreu a queda ali no início da série, é muito difícil continuar depois disso. Como fica o psicológico, né? Logo no começo, Jade? Como você se recupera? É bem complicado, porque a Federação Internacional de Ginástica, ela aumentou todos os valores das entradas para influenciar as ginásticas a voltarem a fazer entrada. Justamente porque é muito difícil você começar fazendo a trave com um elemento difícil. E se acontece uma queda, como foi o exemplo dela, continuar a série com firmeza, né? Então é um risco muito alto. Então as ginásticas nesse ciclo estão investindo bem mais nas entradas. Enquanto vemos aí a nota da norueguesa, 11,850. Já subiu, né? Levou um pouquinho ali a nota. A nota da romena tem 18 anos. Já foi medalha de prata por equipes no Campeonato Europeu. Agora, o negócio vai ficar complicado, né? Porque vem aí a francesa, vem a Lene Friis. Ela que tem 18 aninhos. Representante da França nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Representante também da França no Campeonato Mundial de 2019. Favoritíssima a levar mais uma medalha de ouro nessa Copa do Mundo. Olho nela, hein? Toda a concentração para a francesa. Começou na ginástica em 2009, nascida em 2003. Começou na ginástica em 2009 com praticamente seis aninhos. Acabado de completar seis anos, já estava treinando. Acabado de completar seis anos, já estava treinando. Já tem duas medalhas de ouro até agora, uma no salto e uma na paralela. Vem pra buscar sua terceira medalha, quem sabe mais uma terceira medalha de ouro, né? Empilhar medalhas aí a francesa Lili Friis. Dá pra apontar favoritismo nela, né Jade, tranquilamente. Como eu disse ontem até na transmissão, se a ginasta é boa de salto paralela, que são os aparelhos mais difíceis, provavelmente ela é boa de trave e solo também, então amanhã era um dia de se esperar que ela já estivesse na final. E de fato está. Vamos então com a Lili Friis. Entrada de mortal pra frente. Sequência de saltos. Sequência acrobática de rondada mortausticada, uma sequência aqui da bonificação pela ligação dos dois acrobáticos. Mortal pra frente grupado. Cortada com um meia. Mortal grupado pra trás. Coreografia próxima à trave. Giro simples. Giro simples. Rondada do que grupado de saída, com muitos passos, ela deu muitos passos ali pra que não houvesse a queda, mas infelizmente, com a quantidade de passos, a execução também vai sofrer bastante. A gente revê ali rondada mortausticada, com um pequeno desequilíbrio, mas uma execução muito boa durante os acrobáticos. Mortal pra frente, também bem seguro. Ali a saída de rondada duplo mortal grupado, com bastante altura. Ela abriu realmente passando já, teve que dar todos esses passos. Eu acho que a arbitragem ele vai sofrer pra dar a execução dela. Enquanto vemos aí da Romênia a Ioana Stantulescu, com 12 e 200. Agora, buscava uma medalha de ouro, né, a Aline Friis, e essa queda no final pode acabar custando e custando caro pra ela. Infelizmente, ali, ela lutou bastante pra que não acontecesse a queda, mas a quantidade de passos talvez seja o mesmo valor que uma queda ali. Sim. Mas é sempre importante a ginástica lutar pra que não tenha queda. Treinar pra não cair. Porque por mais que tenha acontecido isso nessa competição, já é um treinamento para as próximas. Então, quanto mais você treinar não cair, melhor você vai ficando nisso. Então, o técnico sempre diz, até quando você vai descer da trave, pensa que você está descendo, não caindo da trave. Isso também é um treinamento. Às vezes a gente está treinando um elemento, só vai descer da trave? Não. Pensa que você está descendo, não está caindo. É muito interessante isso. É aquele famoso imaginar o que você está fazendo, a mente comandando o corpo, no final das contas. A trave é um aparelho, assim, eu digo que é ingrato, porque você às vezes treina super bem, chega na hora da competição, ele não sai como você treinou. Os outros aparelhos acontecem mais de você treinar e conseguir executar o que treinou. A trave, você tem que entrar muito fria, você tem que congelar os sentimentos naquele momento, porque às vezes muita emoção é perigoso. você fica com mais adrenalina, você fica mais potente, mais forte. Para o solo, para o salto, isso é muito interessante. Mas para a trave, às vezes, nesse momento, é quando um pé escapa, porque você vê, ele tem 10 centímetros, né? Então, você tem que administrar os dois pés ali em cima. Eles não dão um do lado do outro. E vamos à nota da francesa? Olha só, 12,450. Ela acabou ficando com a nota acima da atleta da Romênia, mas ainda assim é uma nota que, por conta da sequência das atletas, quem vem logo depois da francesa é justamente a croata, a Ana Derek. Ela também vem com muito favoritismo para essa prova. Já vamos direto com ela. Seguência acrobática de flick layout. cortada com pela cabeça. Cortada com a meia. Cortada com a meia. Cortada com a meia. Estrela sem mãos. Saída de pontapé com pirueta, bem executado. Uma série sem grandes problemas, né? Com alguns desequilíbrios, mas com uma execução muito boa. Sensacional, hein? Ana Derek, ela que, desde os Jogos Olímpicos Rio 2016, ela é representante da Croácia. Vem desde então conquistando medalhas, medalhas de ouro, medalhas de bronze também. Ela, em bronze em 2017, em Doha, na etapa de Copa do Mundo, conseguindo tanto na trave de equilíbrio quanto no solo. Depois ela vai para 2018. Em Baku, ela conquista uma medalha de ouro também, no exercício de solo, no aparelho de solo. E depois, agora em 2020, ela conquista mais uma vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E vai mais uma vez para representar a Croácia. Bom, já dá para dizer que ela vai ter uma nota maior do que a francesa Aline Friis. Eu acredito que sim, né? Ela passou com bastante segurança pela trave. Realmente, a gente tem que ver a nota de partida dela, mas a execução foi melhor que a da francesa, justamente por todos aqueles passos que a francesa teve e que dá para salvar ali a queda na saída. Vamos agora com a finlandesa, mais acústico. Entrada de rondada layout, elementos no valor E. Sequência acrobática de três elementos, clique layout, layout. Um giro e meio na posição com o saco. Reversão sem mão. Estrelas sem mãos. Saída de rondada mortal chicado contra oito e meia. Uma execução também boa, uma chegada boa. Então, aí, atleta da Finlândia, 16 anos. Tem a Maísa Cursico. Estamos revindo a apresentação. A gente vê que nessa sequência, apesar dela ter ficado, não ter desequilibrado, ela está com as pernas bem dobradas nesses dois layouts, né, que são esses flicks sem as mãos. Esse é o giro coçaco, que a gente chama, que é nessa posição agachada. E ali a saída de rondada mortal chicado com o pirueta e meia bem executada. A gente vê que ela abre com segurança para fazer a chegada. Olha só a nota da Ana Derek, 13 e 300. Fazendo quase mil pontos ali à frente, né? Podemos colocar mil pontos à frente da Aline Friis. Já se colocando ali na posição de medalhista de ouro. Teremos também a nota da Maísa Cursico daqui a pouquinho. Porque vamos passando já para a metade final dessa prova agora com a ginasta do Israel, Ali Rikaz. Quando a gente começou nesse aparelho, Jade, você falou justamente sobre a originalidade de entrada na trave. Esse é um dos elementos que conta também, né, quando é analisado pelos jurados. Sim, a entrada, ela acabou se perdendo justamente, como eu disse, existe o risco, né, quedas. Mas como a FIG aumentou o valor, os ginastas voltaram a se preocupar com a entrada. Poxa, a entrada é um elemento que está valendo a pena voltar a fazer. Por isso que a gente vê as meninas arriscando cada vez mais. Entrada de mortal grupado para frente. Opa, é, realmente ali ela tentou segurar o layout, né, aqui esse elemento sem as mãos, mas acabou acontecendo a queda. E aí E aí E aí E aí E aí Cortada com a meia. Portal pra frente. Estrela sem mãos. Ondada dupla, Fado. Elevento de valor E. Infelizmente, sofreu a queda também em uma série sem grandes problemas de execução. A gente vê ali alguns desequilíbrios. Também depois da queda, ela acabou ficando um pouco nervosa. Aí a gente vê uma sequência de saltos também, com um pouco de desequilíbrio. Cortada com meia. Ali um giro simples na posição do C. Mortal pra frente também, que ela chegou, desequilibrou ali bastante. E a saída de rondada, duplo carpado. Uma das poucas dinastas também que investiu na saída. Isso é importante. O código atual pede bastante isso. E vamos com a nota da finlandesa. 13 cravado, hein? Se acabasse agora, teríamos... Temos a Ana Dereck com a medalha de ouro. A finlandesa com a medalha de prata. E a Aline Fris com a medalha de bronze. E é uma pena, né? Pra ginasta israelense, Ali Rihaz. Campeã geral israelense de 2019 e 2021. Ganhou a primeira medalha de Israel no campeonato europeu agora em 2020. É uma pena, né? Porque poderia ter brigado ali por medalha também. Vamos ver qual será a nota dela. Infelizmente, a queda, ela desfavorece muito o atleta. É um ponto, né? Que vale uma queda. Então, você já sai muito abaixo do esperado quando isso acontece. Da Grã-Bretanha, Kelly Sim. Campeã geral da Universidade de 2015. Campeã geral da Universidade de 2015. Salto afastado com meia-volta. Salto afastado com meia-volta. Estrela sem mãos. O mesmo problema da francesa, só que ela ainda teve a queda. Fez a saída também bem alta de rondada duplo grupado. Passou. É uma pena mesmo, porque era uma série que vinha firme. A gente revê ali, novamente, reversão sem mãos. A sequência acrobática de flick layout. A gente vê que a ginasta não teve muitos problemas com as chegadas, né? Todas bem feitas. Todas bem feitas. Mas, infelizmente, ali na saída... Acabou... Acabou acontecendo todos aqueles passos, né? A gente revê a saída agora de rondada duplo mortal grupada. Ela chegou, né? Com o bumbum muito pra trás e acabou sofrendo a queda. Era a nota da Lirras, 11 e 500. Realmente ficou com uma nota bem abaixo, né? Inclusive, abaixo da ginasta da Romênia. Bom, então... A última a se apresentar foi justamente a Kelly C, da Grã-Bretanha. Vamos aguardar qual foi a nota dela pra também a definição do pódio, né? Pra prova da trave de equilíbrio. E daqui a pouquinho teremos o solo. Daqui a pouquinho teremos o solo. Agora, uma curiosidade aqui, Jade. Pra... Você falou sobre a dificuldade, né? Da trave de equilíbrio. São apenas 10 centímetros ali. Como que é a preparação pra você conseguir se equilibrar justamente? Primeiramente se equilibrar, depois fazer os exercícios. É... A gente inicia o treinamento geralmente com as crianças a partir de 3, 4, 5 anos, né? Então, nesse momento, ela tem que se familiarizar com os aparelhos, né? Então, a princípio, a trave, ela fica no chão. As crianças aprendem a andar ali em cima, né? Primeiro com a ajuda do professor, do técnico, depois sozinha. Então, é bem gradativo. Ele começa com uma brincadeira. Olha aí, a nota de 11,750 pra KLC. Realmente, então, o pódio foi aquele mesmo que eu falei, né? Ana Dereck, Maisa Cossico e Aline Friis. Jade. É, a queda acabou custando pra ela bastante na execução. Né? Como a gente disse, era uma série que vinha firme. Mas, a queda, infelizmente, tira muitas chances do atleta estar no pódio. Né? Voltando em relação à trave, lá, como a gente disse, existe também o balé que é feito em cima da trave. Muitos clubes no Brasil utilizam essa técnica. É que são movimentos que exigem bastante equilíbrio, né? E prepara muito a atleta pra essas nuances que a trave, ela acaba necessitando agora no código atual. Né? Que são movimentos acrobáticos, movimentos ginásticos, tem os giros, né? Tem a parte coreográfica. Então, o balé, ele traz tudo isso, né? E é um balé específico pra ginástica. É muito legal, porque nós tivemos professores de balé clássico, né? Que se adaptaram, né? Ao meio ginástico e viabilizaram, assim, uma nova técnica, né? É bem legal que o esporte, ele acaba pegando referências de outras atividades, né? E... Pra que o atleta, ele consiga se sentir seguro, né? Completo na hora de fazer uma série. E o balé acompanha um ginasta por toda a sua vida. Com certeza, inclusive no masculino, né? Também é bastante utilizado com as categorias de base, porque toda a linha da ginástica também você vê um balé ali dentro. Olha aí, então, as notas finais. Ana Dereck com 13,300, mais a Cossico, 13, cravado. A Aline Friis, 12,450. Então, elas representam aí o pódio, a nota menor. Foi da francesa, a Celia Cerber, foi a primeira a se apresentar. Então, tá aí a disposição das notas. As três atletas que tinham favoritismo pra essa prova, é claro que deu aquela leve mexida, né? Numa possível expectativa, mas se mantiveram as três favoritas. Afinal, realmente, pra quem aguenta, né? Os técnicos, eles falam muito isso. Não adianta você ser o melhor, você tem que conseguir administrar suas emoções durante as provas até o último momento, que só acaba quando termina. E o atleta, assim, aquele que consegue administrar, fazer um elemento de cada vez, pensar na técnica, ele acaba se saindo melhor. E dá pra ver ali que a Ana Dereck não esconde a felicidade. Já a Aline Friis, há uma certa frustração, né? Chega pra esse segundo dia de finais, já com duas medalhas de ouro. Agora tem uma terceira medalha, né? Uma medalha de bronze. Mais acústico na Finlândia. E por fim, a medalhista de ouro. Mais uma na conta dela, hein? Ana Dereck, da Croácia. Não escondendo o sorriso desde a hora que ela saiu da trave, ela tá muito sorridente, tá muito feliz, muito satisfeita com a sua atuação. Provavelmente ela competirá em casa, né, na Croácia, na próxima Copa do Mundo, e traz mais segurança, né, pra ginasta apresentar a série na próxima semana. A próxima etapa que será em Ozijek, a próxima etapa da Copa do Mundo de ginástica artística. Vai começar agora no dia 9 e vai até o dia 12 de junho. E primeiro, por favor, vai ser a palavra da Copa do Mundo de ginástica, o governador do Distrito de Varna. Tá aí então o nosso pódio da prova da trave de equilíbrio no feminino. Daqui a pouquinho teremos mais uma etapa no masculino, né? Prova que já vimos que será disputada no solo. Aí a entrega das medalhas, toda a cerimônia de premiação então. Essa etapa de Varna da Bulgária. Já tivemos a disputa do salto sobre mesa no masculino. E aí o detalhe, né, o detalhe na medalha de ouro da Ana Dereck. E vamos à execução também do hino da Croácia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bem, então, aí o pódio da Trávia de Equilíbrio, já de você que já subiu tantas vezes um pódio de etapa de Copa do Mundo. Qual que é a sensação? Conta pra gente. É, eu vi ali que a croata ficou emocionada, né, ela chorou ao ouvir o hino, eu acho que é uma das melhores sensações, assim, que um atleta pode ter, né, escutar o seu hino, saber que isso é resultado de um trabalho muito bem feito, que tudo que você fez valeu a pena, de ver que você tá dividindo esse momento com outras inúmeras pessoas, ainda mais quando a gente fala, né, que é transmitido, né, porque, poxa, hoje em dia quantas transmissões a gente não tem, né. Eu vim de uma época que isso ainda não tinha, então é muito bom ver essa parte de profissionalização do esporte, né, fazer parte disso. Tenho lembranças muito boas desses momentos, assim, e... E como é que...